Ontem eu chorei demais Pensando em alguém que não me ama E as lágrimas que rolaram nos meus olhos Foram tantas que malharam minha cama Eu quero esquecer e não consigo Tenho que dormir pra não pensar naquele amor Mas é pior, pois quando acordo fico triste Então eu choro pra aliviar a minha dor Por isso eu peço, oh meu Deus, que me ajude Me faça esquecer este amor que me alucina Porque assim não posso continuar Se eu não parar de chorar Meu quarto virou pra piscina Por isso eu peço, oh meu Deus, que me ajude Me faça esquecer este amor que me alucina Porque assim não posso continuar Se eu não parar de chorar Meu quarto virou pra piscina